Fala família, tudo bom? Hoje eu quero apresentar pra vocês um produto muito interessante e que dá água na boca, pelo menos eu fiquei muito ansioso antes de receber esse produto e já tinha alguns meses que eu tava pesquisando esse produto, que é o Beef Jerky, em específico o Beef Jerky do tio. Já já vou mostrar pra vocês, mas eu quero primeiro contextualizar pra vocês entenderem. Tudo começou quando eu acompanhei a viagem do meu querido Chandler Weiss, meu amigo Chandler. Ele fez uma viagem longa aí de Salvador, daqui de Salvador até São Paulo e encontrou nossos amigos Marcão Cabeça, Gus, Jeff do canal, todos eles do canal Dois Canecos Moto Experience e aí ele fez várias tripes lá, encontrou a galera, foi muito legal, acompanhe essa trip do Chandler lá no canal dele, canal Bora Rodar, tá aqui o canal dele. E aí eu percebi que ele, eu já sabia o que era o Beef Jerky e eu percebi que ele tava, eu não sabia que tinha esse produto disponível aqui no Brasil e aí eu vi o Chandler comendo o Beef Jerky do tio durante a viagem, eu fiz, cara, que massa, esse produto tem aqui no Brasil, vendido aqui no Brasil e o Chandler se alimentou com esse Beef Jerky, eu vou explicar o que que é, tá? E ele fez essa viagem sem muitas paradas assim pra almoço, ele parou pra almoçar, mas sempre comendo o Beef Jerky e eu, cara, que massa que tem esse produto aqui no Brasil, porque não tinha esse produto, tá? Não tem, é muito difícil achar o Beef Jerky aqui no Brasil à venda né, com um preço legal, um preço justo e que não seja um produto premium, né, uma coisa absurdamente cara como algumas, alguns tipos de carne, prisunto, queijo, então você acha Beef Jerky, até me corrigi, você acha Beef Jerky mesmo você acha naquelas rotisserias, né, caríssimas, delicatessens caríssimas, você acha, mas como um produto extremamente caro, extremamente inacessível e muito complicado de a gente tentar apresentar pra gente motociclista, pra gente, pra nós pessoas comuns, né, que não tem tanta grana assim então eu vi o Chandler fazendo, mostrando, né, o produto do tio e eu fiquei doido, eu disse, cara, vou seguir aí eu segui o Instagram do tio e tá aqui, ó, sigam, eu vou deixar nesse vídeo todo o Instagram do tio pra vocês acompanharem, muito importante que vocês acessem lá o Instagram do tio pra vocês entenderem tudo isso que eu tô falando porque o tio, quando ele produz, ele mostra todo o processo de produção então tem vários vídeos lá no IGTV ele produzindo os jerks desde o momento que ele compra a peça de carne e aí lembrando, 100% carne, 100% natural 100% artesanal então ele compra o pedaço de carne e aí, vamos lá, eu acabei pulando as etapas, eu vou explicar o que é o jerky o jerky é uma carne desidratada, tá e aqui no Nordeste a gente chama de carne seca só que a carne seca, ela, antigamente, né, vamos lá, séculos atrás era um alimento básico porque a carne era salgada e seca, né, você colocava ela pra secar é, ao sol, enfim, pra que essa carne não apodrecesse pra que você não perdesse essa carne quando você fizesse as longas viagens, né antigamente você fazia viagem a cavalo enfim, ou no, enfim, no lombo de jegue, de cavalo eu tô falando de séculos atrás, tá, pessoal então esse tipo de alimento aqui, nas Américas, era muito consumido aqui no Nordeste a gente chama de carne seca mas lá no Canadá, nos Estados Unidos, é chamado jerky aí eu tô falando de forma muito superficial, tá eu não sou um entendedor de jerky e em breve vocês vão assistir o vídeo do tio o próprio tio vai fazer um vídeo aqui no canal explicando o que é o jerky, como foi, história do jerky por que ele se interessou em trazer essa culinária pra cá, pro Brasil esse produto de primeira vocês vão entender todo o processo vocês vão ver isso aqui no canal e vocês vão entender já já por que que eu tô apresentando esse tipo de produto pra você que é motociclista tem tudo a ver então, eu, lá no canal do tio tá aqui, no Instagram ele mostra todo o processo quando ele pega o pedaço da carne e ele tira completamente toda a gordura por que que tem que tirar a gordura? porque quando ela é desidratada a gordura, ela deixa um sabor, um ranço, né não fica gostoso então imagina, galera é uma carne, é 100% proteína e não tem gordura não tem aquela capa de gordura ele tira completamente é um trabalho muito artesanal ele vai lá com a faca e vai tirando uma faca especial, né e tira toda aquela capa de gordura então, galera eu comecei a assistir os vídeos desde o período lá da viagem do Chandler assisti esses vídeos e fiquei doido, cara ficar com água na boca toda vez que assistia e eu vou dar um detalhe pra vocês bem doido eu não sou fã de carne juro a vocês Marcão Cabeça sabe disso e o Chandler sabe disso porque nós já fizemos uma reunião numa churrascaria aqui em Salvador no Sai Brasa a gente não comeu carne eu não fiz questão nenhuma de comer carne a gente ficou conversando Santinha sabe disso Santinha é muito carnívora e quando a gente vai numa churrascaria meus amigos sabem disso eu não sou fã de carne não tenho essa paixão por carne eu não gosto de carne eu não gosto de carne mal passada me dá ânsia passo mal não gosto, galera não gosto do sabor da carne mal passada esse é um ponto muito interessante de vocês observarem eu tô sendo muito sincero com vocês como sempre e eu fiquei louco ver aquilo ali e eu sabia como é que era o processo eu já tinha provado o jerk muitos anos atrás há muitos anos atrás e eu, cara esse produto é muito bom pra o meu projeto e do Motoka e do Rafa e da K o nosso projeto cruzando fronteiras esse alimento é um alimento inclusive quando eu vou viajar pra Recife pra visitar o meu filho João são 12 horas de viagem quando eu for de moto são 12 horas de viagem e até quando eu vou de carro também eu não almoço eu não paro pra almoçar isso é uma estratégia minha porque quando eu almoço eu fico com sono e é uma coisa até que eu digo pra vocês evitem almoçar quando vocês viajarem de moto porque dá a sonolência dá aquele peso então eu não recomendo vocês almoçarem durante uma viagem e aí o que eu fazia? eu levava barrinha de cereal isso há muitos anos que eu faço isso levava um monte de barrinha de cereal e é açúcar, né? só açúcar e aí você tem vontade de comer algo salgado ou agridoce e eu sentia essa necessidade porque eu não queria parar pra comer e aí quando eu vi o tio produzindo esse tipo de produto o Xander fazendo esse mostrando o produto durante a viagem e eu vi que o tio tinha esse tipo de produto aqui eu pensei é o produto ideal perfeito pra eu levar numa viagem pra eu levar pra viagem cruzando fronteiras e quando eu for pra Recife fazer as minhas viagens de moto que são 12 horas de ida e 12 horas de volta, né? são 1600 quilômetros daqui de Salvador pra Recife é o produto ideal além dele ser 100% proteína porque vocês sabem que proteína ela dá um sentimento de saciedade, né? você come e você não precisa comer muito pra você se sentir saciado isso é bem coisa da proteína além de lhe dar mais energia então, além de tudo olha a espessura a carne, ela é desidratada e ela vem nessa embalagem tá aqui, ó ó, deixa eu botar aqui ó, do tio, ó esse aqui é o apimentado e eu vou mostrar pra vocês em detalhes então a carne, ela vem toda desidratada e vem num pacote é... avaco tá muito, muito legal e aí, olha só se você pegar vários você não ocupa muito espaço você pega vários aqui tem três então você não ocupa muito espaço na tua moto então, isso aqui é um produto ideal pra você fazer uma viagem é perfeito e é agridoce dependendo do sabor tem agridoce tem apimentado é... tem o teriyaki é... eu vou explicar pra vocês os sabores e como é infelizmente não dá pra vocês sentirem gosto aqui, né? mas eu vou tentar aproximar o sabor é... e aí, galera eu entrei em contato com o tio olha só muito legal muito legal pra você colocar isso na bagagem não pesa nada é leve, tá? cada pacotinho desse tem 100 gramas e... e ocupa muito pouco espaço na moto então dá pra você levar olha sem brincadeira um pacote desse aqui dá pra você fazer uma viagem dessa isso, claro você pode sentir necessidade de comer dois né? pegar dois pacotes desses dá pra uma viagem de 12 horas de boa e eu fico de boa com um pacote desse já tá legal porque aí eu vou mesclando com barra de cereal e o jerky mas eu acho que eu comeria dois que é muito gostoso enfim eu aí entrei em contato com o tio falei com ele isso já tem meses, tá? muitos meses falei, poxa adorei seu produto e pô, vamos pensar em alguma coisa beleza só que aí a gente eu acabei tendo um monte de coisa pra fazer não deu pra gente continuar o processo de parceria e hoje eu quero dizer pra vocês a partir de hoje quer dizer, já tem um tempo né? que eu já anunciei lá no Instagram o tio é meu parceiro tá? ele vai fornecer os produtos né? os jerks do tio aqui pra gente e eu vou tá sempre fazendo review dos produtos do tio ele tá ele gosta de fazer experimentação de sabores mas principalmente nas minhas viagens nos meus passeios viagens curtas eu vou tá sempre mostrando pra vocês como é que como é isso aqui hoje eu vou abrir um desses aqui vou mostrar pra vocês como é como é que como é isso aqui o que é isso aqui como é a textura né? de um jerky então eu entrei em contato com o tio ele na hora ele fez vou te mandar aí algumas amostras eu fiquei louco né? quando chegou eu já abri logo o pacote assista lá no no Instagram que vocês vão ver o dia que eu abri o pacote peguei a faca do Rambo e já abri já fiquei doido aqui a gente vai abrir também com a faca do Rambo enfim tá aqui vou mostrar pra vocês agora se liga bom pessoal tá aqui a faca do Rambo vou tirar a faca do Rambo aqui pra gente abrir ó faca do Rambo corbeta tô esperando você hein corbeta vai me mandar uma faca linda é pra viagem facas corbeta viu galera essa aqui não é corbeta tá? mas ele vai me mandar uma faca eu vou mostrar pra vocês uma faca pra viagem muito legal deixa eu deixa eu mostrar aqui pra vocês ó esse aqui vamos falar dos sabores esse aqui é o sabor teriac e tem deixa eu falar aqui os ingredientes carne 100% bovina alho suco de laranja natural suco de abacaxi natural mel shoyu açúcar mascavo gengibre vinagre de arroz fumaça líquida caramba natural e sal de cura galera vocês tem que ir lá no instagram do tio aproveita e segue tá? eu não vou mostrar nesse vídeo todo o processo quer dizer eu não vou mostrar o processo vai ser outro vídeo mas lá vocês vão ver todo o processo de produção desse jerk tá? aqui é o sabor teriac eu já provei tá? esse aqui é o apimentado eu não provei ainda tá? vou abrir agora o apimentado é bem baiano mesmo esse aqui é e lembrando o tio é de Florianópolis tá de Floripa então você que é de Floripa já pode pedir logo e detalhe todos esses produtos podem ser enviados para todo o Brasil então agora eu vou colocar aqui o whatsapp do tio tá? eu vou ler aqui deixa eu botar logo o whatsapp pra vocês ligarem pra ele tá aí embaixo também é o ddd é 48 991 62 05 30 ddd 48 florianópolis né 991 62 05 30 manda o whatsapp pro tio manda agora e pede pro teu o teu tá? você vai gostar se você gosta de carne e aí vou dar uma ideia mais ou menos do sabor quem já comeu presunto parma não é não tô dizendo que isso aqui é um presunto parma mas assim quem já comeu aqueles aqueles frios de primeira linha de primeira qualidade aqueles frios caríssimos né presunto parma é isso aqui é a mesma parada tá quando você vai numa delicatessen nesses supermercados caríssimos e tem aquelas carnes caríssimas é o mesmo sabor tá parece uma carne defumada não é defumado tá mas é uma parece muito um presunto parma galera muito gostoso e aí o seguinte você tem que ir mastigando porque é é deixa eu explicar agora o processo às vezes leva leva mais de um dia pra produzir isso aqui acho que são dois dias o tio ele pega corta a é deixa eu colocar o outro aqui fica mais visível pra vocês o tio ele coloca o o pedaço né ele fatia e depois ele coloca é no suco né no no sabor né que vai ficar marina né marinar o nome disso então ele deixa marinando por 12 horas eu acho depois o tio vai me corrigir se eu tiver errado ele deixa marinando e aí a carne ela vai absorvendo aquele suco que ele prepara é a receita dele tá com esses ingredientes que eu falei pelo menos do teriyaki e do do apimentado é o seguinte ó o apimentado carne 100% bovina alho suco de laranja natural pimenta dedo de moça ketchup ou ketchup pro pessoal de São Paulo molho shoyu açúcar mascavo fumaça líquida sal de cura e pimenta calabresa é apimentado é e aí o seguinte tá difícil até falar é ele deixa marinando depois que que tá marinado né que ele deixa lá marinando por 12 horas ele coloca na desidratadora então ele tem todo o equipamento ele tem uma máquina de corte de carne que fica o mesmo as mesmas filetes é tudo é muito homogêneo tá todos esses pedacinhos aqui são bem homogêneos e aí quando ele tá com um pedaço lá da carne quando vai pra desidratadora perde até 60% do tamanho né do tamanho original porque ele encolhe né ele desidrata bora ver como é que é aqui deixa eu abrir esse apimentado mas eu vou abrir com carinho tá pelo menos esse pacotinho porque eu tô guardando esses pacotinhos porque eu acho tão bonitinho mas não consegui rasgou bom vamos lá tá aqui ó vem uma embalagem é a vácuo tá ó toda vácuo não tem ar aqui dentro e aí a gente pega a faca do rambo e ó aí você ouve o pronto tá aqui e aqui galera ó e aí vem aqui eu vou pegar um pedaço um pedaço maior pra vocês verem tava na geladeira tá o tio me orientou como eu recebi algumas amostras o tio pediu pra eu guardar na geladeira e aí você come eu como assim mesmo eu tirei da geladeira agora e vou já provar esse é apimentado ó é o seguinte ó é um snack tá isso aqui o que que é snack é tipo um tiragosto tá é só que eu não levo somente como um tiragosto isso aqui às vezes eu tô na correria do dia a dia não tenho tempo pra parar pra almoçar claro que isso aqui não vai substituir seu almoço tá mas isso aqui quebra um galho danado então quando eu tô muito na correria como os jerks e olha só é bem deixa eu ver se eu consigo pegar aqui ó ó eu tô salivando aqui galera muito bom e você tem que mastigar quando você vai mastigando vai liberando né o sabor então enquanto eu vou comendo aqui vocês vão ouvir o tio falando o próprio tio num áudio que eu pedi pra ele fazer quando eu dei o feedback né assim que eu dei o feedback pra ele falando que eu adorei e lembrando é um cara que não gosta de carne eu não gosto de carne né não gosto de carne mal passada não gosto não gosto de carne assim eu sou fã não é que eu não odeio carne eu não sou fã mas galera isso aqui é muito gostoso muito gostoso mesmo e como eu disse lembra um aqueles frios caríssimos tá aqueles frios de primeira qualidade isso aqui é de primeira qualidade então vocês vão e eu falei pro tio o seguinte que eu me senti muito saciado quando eu comia não senti fome e aí ele explica aqui o porquê enquanto eu vou comendo é Chico é isso aí cara é que o seguinte meu a proteína ela fica muito concentrada né cara tu tem que imaginar que ela ela foi completamente retirada esse esse músculo né que é o que é o tatu lagarta esse corte ele quando a gente tira aquela capa de gordura que ele tem toda por fora ele ele é um músculo muito magro porque é um porque é um músculo que o boi trabalha muito o boi usa o boi exercita muito então ele não tem gordura interna na carne e aí o que acontece tu tem uma carne extremamente magra ao mesmo tempo também ela 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 é uma carne considerada não é uma carne de primeira linha assim como filé mignon alcatra maminha picanha exatamente por isso porque ela não tem gordura dentro dela ali mas no desidratado isso não faz a diferença aí o aí o que acontece tu tem essa proteína ali que tu tu desidrata ela cara e tu perde 60% de peso nessa desidratação então tu tem uma proteína ultra concentrada ali é por isso que o cara fica saciado muito fácil e é por isso que pra pô como tu falou cara pro cara que viaja de moto cara é sensacional porque tu bota ali no bolso da tua ali no bolso da jaquetinha e ali puxa um bota na boca e tal e é assim e é legal daí levar água né tacar água né pra facilitar a digestão e tal mas é mas esse aí é o tu flagrou tu flagrou bem assim o o espírito da coisa e e e o feedback bem legal que de uma forma que eu não tinha ouvido antes porque eu nunca tinha recebido um feedback de pessoas que não são muito fãs de carne tá ligado então por isso que o feedback é fundamental né cara tanto para o bom quanto para o ruim assim as vezes até quando a gente recebe um feedback que a gente não acha positivo a gente até acaba sendo melhor para o cara aprender né mas assim o teu feedback aí para mim porra tá sendo ótimo cara e aí feliz asso que tu curtiu né e sem palavras aí para agradecer novamente né cara então tá isso aí bicho boa noite aí e a gente vai se falando aí galera é o seguinte essa pimenta aqui não é pimenta de baiano não tá muito suave é bem legal para quem não gosta muito apimentado ó Léo tio pode tacar mais pimenta aqui porque eu sou baiano a gente tá acostumado a pimenta viu tá uma pimenta bem levinha não é não é muito forte muito gostoso e o legal é que eu já percebi as diferenças de sabores então o tio tem três sabores tem eu acho que é o tradicional não sei se é o tradicional é o sabor tradicional dele que é meio barbecue sabe delícia delícia agridoce tem o teriyaki eu já percebi que o tio ele gosta de fazer os sabores um pouco agridoce e eu já vi alguns vídeos dele falando que a grande a manha o pulo do gato é colocar um pouco de açúcar de sal o sal de cura ele sempre fala do sal de cura e eu percebi bastante a diferença entre os sabores dá pra perceber não é tudo igual não tá agora esse apimentado já tem mais cara de final de semana sábado você que gosta de tomar um suco um refrigerante com um snack desse né você assistindo teu jogo futebol UFC tá de boa em casa assistindo Netflix tá aqui e aí isso aqui dá pra acompanhar com qualquer coisa menos bebida alcoólica tô brincando quem gosta de bebida alcoólica também tá valendo mas eu não recomendo nem você tomar bebida alcoólica isso aqui é difícil mas enfim muito gostoso galera esse aqui eu achei a pimenta até podia ser mais forte viu tio é isso galera eu vou terminar o vídeo sendo mal educado e falando com o jerk comer no jerk então você tem que mastigar muito bom tá aqui faz o seu pedido contato do tio eu garanto tá se você não gostar fala comigo aí eu duvido que você não goste pode comprar eu garanto tá se você não gostar eu garanto aí você me manda um whatsapp que aí a gente resolve eu e você mas eu nunca ia indicar um produto que não fosse bom pra vocês nunca aliás todos os produtos que eu coloco aqui no canal e que eu recebo eu só passo pra vocês quando eu vejo que o produto é bom mesmo imagina galera se o produto não é bom como é que eu vou passar pra vocês uma parada que não tem qualidade que não é bem feito que não segue as normas sanitárias normas de qualidade então inclusive aqui tem data de validade tem os ingredientes ou seja ele segue todos os padrões tem aqui ó informação nutricional ah outra coisa pra galera da malhação pessoal que gosta de malhar isso aqui é proteína pura então depois da malhação ó beef jerk pra dentro porque é proteína pura pura mesmo então você sai depois da malhação você vai sair naquela larica lá louca ó é isso aqui então pra isso é pra tudo galera pra galera do motociclismo pra galera da malhação pra você que faz ciclismo você que é campista você que é tracker tracker né você que gosta de de fazer trekking andar enfim tá aqui ó produto ideal pra quem gosta até de boa tá assistindo netflix fica de boa enfim vai lá no instagram do tio pede pra ele faz seu pedido e se você quer fazer logo o pedido whatsapp tá ele atende na hora e ele manda isso aqui vai rapidinho chega por sedex na tua casa super rápido vale a pena eu garanto tá bom beef jerky e em breve vocês vão ver todo o processo de produção do beef jerky e vocês vão me ver aqui ó consumindo o jerky em viagem e num passeio com os inglorios ou indo pra recife beijo pra vocês muito obrigado ó meu parceiro eu garanto isso aqui é uma delícia galera não tô brincando não viu então beijo pra vocês e até amanhã amanhã tem mais vídeo hein valeu tchau 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 Legenda Adriana Zanotto